Fala aí pessoal, eu sou o Gabi Fercai e sejam bem-vindos a 100 nomes compostos para o nome Miguel. Com a letra A, nós temos 9 nomes. Miguel Afonso, Miguel Alberto, Miguel Alexandre, Miguel Ângelo, Miguel Antônio, Miguel Arthur, Miguel Augusto e Miguel Aurélio. Com a letra B, nós temos 5 nomes. Miguel Benjamim, Miguel Bento, Miguel Bernardo, Miguel Breno e Miguel Bruno. Com a letra C, nós temos 8 nomes. Miguel Caetano, Miguel Caio, Miguel Cândido, Miguel Carlos, Miguel César, Miguel Christopher, Miguel Cícero e Miguel Conrado. Com a letra D, nós temos 4 nomes. Miguel Davi, Miguel Diego, Miguel Diogo e Miguel Dionísio. Com a letra E, nós temos 6 nomes. Miguel Eduardo, Miguel Henrico, Miguel Enzo, Miguel Eric com C ou Miguel Eric com K, Miguel Estevam e Miguel Eugênio. Com a letra F, nós temos 6 nomes. Miguel Fábio, Miguel Felipe com E ou Miguel Felipe com I, Miguel Felipe com E ou Miguel Felipe com I, Miguel Fernando, Miguel Francisco e Miguel Frederico. Com a letra G, nós temos 5 nomes. Miguel Gabriel, Miguel Gaspar, Miguel Gregório, Miguel Guilherme e Miguel Gustavo. Com a letra G, nós temos 3 nomes. Miguel Heitor, Miguel Henrique e Miguel Humberto. Com a letra I, nós temos 5 nomes. Miguel Ícaro, Miguel Inácio, Miguel Isaac, Miguel Ítalo e Miguel Ivo. Com a letra J, nós temos 9 nomes. Miguel Jaime com I ou Miguel Jaime com Y, Miguel Jefferson, Miguel Jesus, Miguel João, Miguel Jorge, Miguel José, Miguel Josué, Miguel Juan e Miguel Júnior. Com a letra K, nós temos 1 nome. Miguel Kaique. Com a letra L, nós temos 10 nomes. Miguel Lázaro, Miguel Leandro, Miguel Leonardo, Miguel Levi, Miguel Lorenzo, Miguel Luan, Miguel Luca com C ou Miguel Luca com 2x6, Miguel Lucas, Miguel Luíde e Miguel Luiz com S ou Miguel Luiz com Z. Com a letra M, nós temos 2 nomes. Miguel Matias e Miguel Murilo. Com a letra N, nós temos 2 nomes. Miguel Nicolas e Miguel Nicolau. Com a letra O, nós temos 4 nomes. Miguel Omar, Miguel Orlando, Miguel Oscar e Miguel Otávio. Com a letra P, nós temos 4 nomes. Miguel Patrício, Miguel Paulo, Miguel Pedro e Miguel Pietro. Com a letra R, nós temos 5 nomes. Miguel Rafael, Miguel Ravi, Miguel Renan, Miguel Rodrigo e Miguel Rian. Com a letra S, nós temos 1 nome. Miguel Samuel. Com a letra T, nós temos 4 nomes. Miguel Tales sem H ou Miguel Tales com H. Miguel Teodoro. Miguel Thiago com H ou Miguel Thiago sem H. E Miguel Thomas ou Miguel Tomás. Com a letra V, nós temos 4 nomes. Miguel Valentim, Miguel Vicente, Miguel Victor ou Miguel Vitor e Miguel Vinícius. Com a letra W, nós temos 1 nome. Miguel Willian. Com a letra X, nós temos 1 nome. Miguel Xavier. E por último, com a letra Y, nós temos 1 nome. Miguel Iuri. Bom, é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí. Deixem seu like pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram. Tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí. Até a próxima. E belos e belas. Tchau. Tchau.